Crateras mostram relevo misterioso em Marte. As marcas podem revelar evidências da existência de água no passado distante do planeta vermelho. Olha só! A sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA registrou imagens misteriosas e impressionantes de dentro de enormes crateras em Marte. Elas estão localizadas nas planícies ao norte de uma região chamada Arabia Terra. Nesse local próximo ao Equador Marciano, há muita erosão, além de uma grande quantidade de crateras, que são fotografadas por poderosos instrumentos instalados na sonda. Dentre eles, a câmera Hi-Rise, sigla para High Resolution Imagine Science Experiment. Ela atua a partir da luz visível e pode capturar objetos de pequena escala, como fragmentos de rochas e valas. Dessa forma, Hi-Rise consegue analisar as estruturas geológicas dos cânions, crateras e demais camadas de solo marciano. Para o pesquisador Paul Geyser, integrante da equipe Hi-Rise, os padrões encontrados no fundo de parte das crateras são marcas deixadas pelo gelo após o aquecimento solar. Ou seja, essas marcas podem contar a história da água em Marte. Justamente, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter tem como uma das principais funções procurar evidências da existência de água no passado distante do planeta vermelho. Ela está atuando na órbita marciana desde 2006. O Telescópio Espacial James Webb continua capturando incríveis imagens do espaço. Desta vez, ele fez um registro impressionante de uma galáxia superluminosa. Vejam que lindo! A superluminosa galáxia NGC 7469 foi capturada pelas lentes do poderoso Telescópio Espacial James Webb. Ela está localizada a incríveis 220 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Pegasus, tendo aproximadamente 90 mil anos-luz de diâmetro. Além do brilho intenso, a galáxia desperta a atenção dos cientistas por estar de frente para a Terra. NGC 7469 também possui um núcleo galáctico ativo, com um buraco negro supermassivo ao centro. Nesta nova imagem, há mais detalhes sobre a existência de uma forte emissão de energia promovida justamente pelo buraco negro ao absorver o gás e a poeira ao redor. Com um registro feito por James Webb, é possível ver jovens aglomerados de estrelas em formação que nunca foram vistos antes. Outro ponto que se destaca é um gás atômico difuso e altamente ionizado que parece estar saindo do núcleo a 6,4 milhões de quilômetros por hora. E aí E aí E aí E aí E aí